Fomos educados para conseguirmos lidar bem com esta informação toda. Os nossos filhos estão a teclarem no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. É que estes miúdos estão muito ligados com a compensação imediata. Carregam, têm um bónus. Não sei o quê, recebem a resposta. É muito rápido que se discutisse a televisão com três programadores culturais. A mesma forma que se discute o futebol, que se discutisse da mesma forma a cultura e o que é que se passa no... Epá, isso era um sonho. Porquê que às nove da noite o canal principal tinha que fazer uns macacos a fazer de macacos? Epá, porquê? Como é que eu vou fazer com que as pessoas que eu quero que venham ao teatro, eu vou estreitar o meu canal... Epá, e vou apontá-los para mim. Para mim, digo arte e cultura, sabedoria, conhecimento. Mas a nossa escola funciona assim há 100 anos. Que a cultura e a arte e o conhecimento são fundamentais para o nosso crescimento. Embora as pessoas pensem que não. O ensino artístico também não está melhor. Eu frequentei o mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema. Epá, e... Não é bom. Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom.